A gente vai iniciar aqui no menu ferramentas, que é onde a gente parou na última aula. Ó, o menu ferramentas, a primeira opção que nós temos aí é excluir o histórico de navegação. Agora toma cuidado, tá? Porque, o que é o histórico? O histórico, gente, é uma relação de páginas que a gente acessou nos últimos 20 dias. Então, quer dizer, Evelina, que se você entrar numa página hoje, essa página vai ficar na sua lista de histórico durante 20 dias. Pra quê? Pra que você consiga voltar nessa página mais rapidamente, desde que você acesse o seu histórico. Tá certo? Mas, às vezes, você não quer que aquela página fique no seu histórico. Então, você acessa o histórico, clica com o botão direito sobre ela e manda excluir. Mas pode ser que você queira excluir o histórico inteiro. Existem opções pra você excluir o histórico inteiro. Uma delas é essa aí, ó, dentro do menu ferramentas, existe a opção Excluir Histórico de Navegação. E quando eu clico sobre essa opção, aparece essa janela que vocês estão vendo do lado direito. Estão vendo aí? Na página 46. Então, localizem aí, página 46. Lá embaixo, onde está o menu ferramentas, tem a foto do menu ferramentas e do lado direito tem a opção Excluir Histórico de Navegação. Bom, a primeira opção que vai me interessar aqui, é onde está escrito assim, arquivos de internet temporários. Vocês lembram que eu disse que tudo que a gente visualiza na internet é trazido pro nosso computador? Se eu não quero que isso fique no meu computador, eu clico sobre essa opção, né, e manda excluir. Nós temos a opção de Cookies, que é pra excluir os Cookies de Navegação. E eu disse a vocês que mesmo depois de terem sido gravados, os Cookies podem ser excluídos. Tem a opção do Histórico, que é a lista de sites visitados. Se eu quiser apagar essa lista de sites recentemente visitados, basta que eu marque a opção Histórico e mande limpar. Beleza. Dados de formulário. Então, vocês já perceberam que às vezes, quando a gente vai preencher um campo de um formulário, ele já vem autocompletando pra gente? Porque ele memoriza os dados de formulário, os campos, e ele vem preenchendo pra evitar que a gente tenha que digitar novamente. Só que isso é um risco, porque às vezes seu computador cai nas mãos erradas, e aí o cara só de digitar seu CPF, por exemplo, começar a colocar um zero, ele já completa. Então, se você quer ter mais privacidade quanto a isso, e também segurança, clica em dados de formulário e manda apagar. Tá certo? Tem também aí uma opção de senhas. Essa senha é perigosa. Porque quando a Raquel acessa um site e digita a senha, aí ele vai falar assim, Raquel, você quer que eu memorize essa senha pra que você não tenha que digitar novamente? Aí, sem querer, você vai lá e clica onde? Sim. Aí, todas as vezes que você digitar seu e-mail, ele preenche a senha. Então, pelo mesmo, né, levando em consideração o mesmo caso. Se o seu computador cai em mãos erradas, o que pode acontecer? A pessoa pode digitar seu endereço de e-mail e coloca a senha. Isso é perigoso. Então, caso você tenha feito isso por engano ou distração, você clica aí nas senhas e manda excluir. Aí ele vai excluir as senhas e não vai fazer mais isso. Tá certo? Bom, a primeira opção que eu pulei lá em cima é manter dados de sites favoritos. Ou seja, ele vai excluir todas as opções que você marcou. Mas os que forem dos seus sites favoritos, ele deixa. Por exemplo, se for uma senha de um site favorito, que tá no seu favorito, ele deixa a senha. Então, mas se você não quer manter os dados de sites favoritos, se você quer apagar todo o histórico, você desmarca a opção de cima e marca todas abaixo e manda excluir. Beleza? Então, essa é a opção excluir histórico de navegação. Virando a página, página 47, Gente, ânimo! Eveline, página 47. Viviane, Raquel, Cristal, Renata, Ana Maria, Braga. O que é navegação em private? Você sabe que todo site que você entra, grava cookies, histórico de navegação, dados de formulários, senhas e por aí vai. O que acontece é que a Renata pede meu notebook emprestado pra acessar algo particular. Só que ela, muito esperta, não quer que esses dados fiquem gravados no meu notebook. O que ela faz? Ferramentas, navegação em private. É isso aí. Nesse momento, Renata, será aberta uma nova janela. E essa nova janela vai vir escrito na barra em private, do jeito que tá na imagem aí embaixo. Quer dizer que você vai fazer uma navegação anônima, ou seja, não registrará dados naquele computador. Não salva histórico, não salva favoritos, não salva cookie, não salva arquivo temporário, não salva dados de formulário, senha, não salva nada. Tá certo? Agora, ah, nossa, eu vou fazer isso na empresa. Não, não adianta. Porque na sua empresa, não vai registrar no seu computador, mas no servidor registra tudo. Beleza? Então não adianta na empresa não. Isso é pro seu computador. Então uma navegação em private, ela não registra os seus dados. Beleza? Sim ou não? Em lan house é legal. Você fazia. Até mesmo quando você vai pegar um notebook de alguém, né, enfim, ou usar um computador da empresa, assim, não vai registrar, você não consegue esconder da empresa que você acessou aquele site, mas pelo menos as suas informações não são gravadas. navegação em private encontra-se no menu ferramentas. Detalhe, somente essa janela que abrir é que vai ser em private. Todas as outras que você abrir são normais. A menos que pra cada janela que você for abrir, você peça a navegação em private. E mais, Renata? Todas as guias, então peraí, Renata pegou meu notebook, foi em navegação em private, abriu uma nova janela. Todas as guias, Renata, que você abrir dentro daquela janela também serão em private. Mas se você fechar a janela, acabou. Tá certo, gente? Beleza. Isso é uma navegação em private. Olha lá. Navegação em private. A navegação em private impede que o Internet Explorer armazene dados sobre uma sessão de navegação. Isso garante privacidade do utilizador, pois, caso o mesmo computador seja utilizado por várias pessoas, ajudará a impedir que o utilizador veja quais os sites que foram visitados e também quais informações foram pesquisadas na web por qualquer outro. Quando a navegação em private é iniciada, o Internet Explorer abre uma nova janela. A proteção oferecida pela navegação em private tem efeito apenas durante o tempo que a janela estiver aberta. Se mais guias forem abertas naquela janela, todas essas guias estarão protegidas por esse recurso. Quando esse recurso encontra-se ativo, o termo in private aparece na barra de endereço do navegador. É do jeito que está aí, na pochila. não, do servidor. E tudo que você faz de configuração do Internet Explorer é para o seu computador. Lá no servidor é outra coisa. Está certo? Depois, eu quero falar, aí vem as configurações da filtragem e tal, blá, 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 como é que funciona e tal. Eu quero falar desse tal filtro do Smart Screen. O filtro do Smart Screen nas versões antigas do Internet Explorer, ah, detalhe, navegação em private só tem no 8 e no 9. Então, se cair o Internet Explorer 7 na sua prova, isso não cai. Está certo? Esse recurso novo. O filtro do Smart Screen antigamente se chamava filtro de phishing. Gente, o que é o filtro do Smart Screen? O que é phishing? 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 São sites falsos que tentam se passar por sites verdadeiros de empresas idôneas. Então, por exemplo, pode existir um site falso do Interasat que você entra, o site é idêntico, então, parece que você se encontra no site do Interasat. E aí você coloca lá nome de usuário e senha, coloca número de cartão de crédito para comprar aula e por aí vai. E só depois você vai descobrir que você está num site falso. Está certo? Existem vários sites falsos por aí. São sites de phishing, phishing de pescaria, embora seja com F o termo em inglês, mas aqui é com PH. Então, esses sites te induzem a fornecer os dados confidenciais, suas informações sensíveis. Senha, agência e conta, algumas informações, CPF, identidade e tal. O que acontece é que a Microsoft ela mantém uma lista negra com os endereços dos principais sites falsos. E se você habilitar essa opção, filtro do Smart Screen ou filtro de phishing, todas as vezes que você entrar em um site, a Microsoft, o Internet Explorer, vai verificar se esse site que você está entrando consta na lista de sites falsos. Se constar, ele vai emitir um aviso te informando que ele acredita a ser um site falso e que recomenda que você não continue. Mas você tem a opção de continuar se você quiser. Então, basicamente, o filtro de phishing ajuda a detectar sites falsos. Beleza? Existe também uma opção, mesmo que o Internet Explorer não detecte o site como falso, caso você desconfie de alguma coisa, você pode reportar o site a Microsoft. Então, será enviado uma mensagem para a Microsoft e ela vai verificar se aquele site consta ou não. Se aquele site é falso ou não. Caso seja, ele passará a constar na lista dela, a lista negra. Está certo? Sim ou não? Então, esse é o filtro do Smart Screen, também chamado de filtro de phishing. Depois, nós temos o bloqueador de pop-ups. O que é o pop-up? Está até antes do filtro do Smart Screen. Pop-up são aquelas janelinhas que são abertas à medida que você vai navegando para uma página. Você entra no site e pula uma janelinha e você tem que fechar. Aí você clica no link, abre o link e depois abre uma janelinha. Aí você vai lá e fecha. Não é? E muita gente considera aquilo o incômodo. Você tem que ficar fechando janelinha o tempo todo e tal. Muitas das vezes são informações que não nos interessam ou são propagandas e por aí vai. Então, julgando que isso é um incômodo para o usuário, o Internet Explorer já oferece a opção do filtro de... Desculpa. O bloqueador de pop-ups que é o quê? Quando um site tentar exibir uma janelinha pop-up o Internet Explorer bloqueia. Ele não deixa. Mas quando ele bloqueia ele coloca uma mensagem para você. Olha aí a imagem que eu coloquei do Bradesco. Lá em cima está escrito. Olha só. Está assim, ó. Pop-up bloqueado. Não está? Tem uma faixinha escrita. Aí tem assim. Está debaixo da guia de navegação. Para exibir este pop-up ou opções adicionais clique aqui. Aí quando você der um clique sobre essa caixinha vai aparecer assim exibir esse pop-up ou sempre exibir esse pop-up. Ou então vai aparecer opções para você alterar as configurações do bloqueador de pop-ups. Está certo? Você pode lançar uma lista com os sites que sempre ou que nunca podem exibir pop-ups. Beleza? Eu vi uma questão da... Essa não foi da Fundep não. Essa foi da Fumark. Eles falam o seguinte. Que o pop-up são janelas adicionais obrigatoriamente exibidas pelo Internet Explorer. Está certo ou errado? Está errado só pelo termo obrigatoriamente. Porque se existe o bloqueador de pop-ups quer dizer que a exibição desse pop-ups não é obrigatória. Você pode bloquear. Está entendido? Muitas das vezes eu já perdi o maior tempão. Eu clico no link e aí fica esperando o tempão o link abrir. Você vai falar o que é isso? Está lento? Não está abrindo? A hora que você olha está escrito lá este site está tentando exibir um pop-up. Por quê? Aquele link que eu pedi para abrir vai exibir um pop-up e o Internet Explorer bloqueia. Aí é interessante você clicar lá e mandar desbloquear. Beleza? Então é só vocês ficarem atentos com isso. E nós temos também a opção chamada gerenciador de complementos. Gente, existem algumas tarefas que o Internet Explorer e qualquer outro browser por si só eles não são capazes de executar. Te dou um exemplo. Se você instalar o Internet Explorer hoje e entrar no site YouTube ele não consegue exibir nenhum vídeo que está no YouTube. Você vai clicar no vídeo ele vai falar assim olha, o Internet Explorer não é capaz de exibir esse conteúdo. Para realizar essa operação instale o Adobe Flash Player. Vocês já viram isso? Aí você dá um clique no sim ele instala o Flash Player e aí o vídeo começa a passar instantaneamente. E mais, todos os próximos vídeos que você tentar exibir funcionarão normalmente. Por quê? Porque para exibir aquele vídeo foi necessário você instalar um programa um complemento e esse complemento adicionou uma funcionalidade ao Internet Explorer e fez com que ele passasse a exibir vídeos. Está certo? Você também pode instalar complemento para ele ler PDF para ele rodar vídeo, música para ele fazer correção ortográfica e gramatical no seu texto para corrigir vulnerabilidades ferramentas de antivírus e por aí vai. Ou seja, existem complementos para todas as tarefas. Está certo? Então tem uma questão de prova que eu vi também da Fumark que fala que o Mozilla Firefox não precisa de nenhum complemento para executar tarefas adicionais. Está falando que ele já está preparado para tudo que não precisa de instalar complemento. Está errado. Todo browser necessita de complementos para várias tarefas, inclusive para execução de arquivos de áudio e vídeo. Está falando na página 48. Agora, complemento também pode ser chamado de plug-in. de plug-in. Obrigado. Pode ir? Gente, agora o próximo é um menu que se chama Opções da Internet. Ele está aí na página 48. Gente, esse Opções da Internet é o menu de configurações do Internet Explorer, certo? Vocês podem observar que tem as imagens dele aí. Ele é formado por sete guias. Você pode perceber que tem a janelinha e nessa janelinha tem sete orelhinhas. Tem ou não tem? Cada guia trata de um tipo de configuração. Eu ilustrei as sete guias na apostila e expliquei bem cada uma delas. Beleza? Então essa parte de Opções da Internet, eu não vou ficar lendo não. Vou pedir para vocês darem uma lida nisso em casa. Pode ser? Porque senão fica cansativo demais. Estou falando Internet Explorer aqui há mil anos, eu vou começar o Windows agora. Mas eu preciso que vocês leiam isso aí. Está combinado? Só ler. Olha para você ver quantas páginas são. É a página 49 e a 50 só. E se você der uma observada nela aí, você vai ver que a maioria é imagem. Então você vai só saber, por exemplo, guia geral, o que é que tem? Configuração de página inicial, limpar histórico de navegação e configurações do modo de pesquisa. Guia conexões. Guia conexões. Altera todas as formas de conexão com a Internet e rede. Guia segurança. Atribui níveis de segurança às zonas de conteúdo. Guia programas. Permite configurar quais os programas realizam quais tarefas e tal. Então vocês vão dar uma lida nisso para mim. Beleza? Então, página da 48 a 50 para vocês lerem em casa. Porque os exercícios vêm cobrando alguns elementos aí. Joia? Vamos começar o sistema operacional agora. Windows. Windows. Página. Página. 50 e 2. Vou tirar a judite com ele daqui por enquanto. Página. 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 Obrigado. Obrigado. Gente, vocês já sabem que o computador é formado pela parte de hardware e software. Que hardware são peças e software são programas. O principal software de um computador é chamado de sistema operacional. Então se na prova falar assim, qual é o principal software de um computador? Você responder que é o Windows está errado, porque o Windows tem concorrentes. Beleza? Então, qual é o principal software de um computador? O principal software de um computador é chamado de sistema operacional. Ele é considerado o principal porque, primeiro, ele é o primeiro a ser instalado. E segundo, ele controla todo o hardware, todo o software. E ele ainda serve de interface para que nós, usuários, possamos interagir tanto com o hardware quanto com o software. Ele faz o meio de campo. Então, um sistema operacional gerencia todo o hardware, gerencia todo o software e serve de interface para que o usuário possa interagir com o sistema. Tranquilo? Olha, o principal sistema operacional hoje, para falar a verdade, é o Windows. Ele é o mais usado no mundo inteiro. Maioria esmagadora, que é coisa de 70% dos computadores utilizam o Windows. 70% não. Vamos colocar uns 80%, tá certo? Existem outros. Quais? Tem o DOS, que é aquele sistema mais antigo da tela preta, que a gente tinha que digitar tudo. Tem um tal Linux. Não é? Linux cai em prova também. Cai na prova de vocês, inclusive. No nosso curso do módulo básico, a gente vai ver a parte de Linux. O que mais? Tem o... Tem o MacOS, que é o sistema operacional dos computadores Macintosh, da Apple. Certo? Nós temos o Unix, que é um outro sistema operacional. E aí nós temos o tal do Android, que é um sistema operacional para dispositivos móveis, tablets e smartphones. Nós temos o iOS, que é o sistema operacional do iPhone. E aí tem o Symbian e o Windows Mobile e por aí vai. Tá certo? Então, o que acontece? Existem vários sistemas operacionais. Eu vou completar, porque quem vai fazer a prova da FUMARC, da FUNDEP, perdão, é, eles, na prova da UFMG, eles cobraram esses nomes, que não citaram, não foi citado no edital. Mas eles cobraram. Eles colocaram, perguntaram conceitos do Android e do iOS. Beleza? Mas, por enquanto, deixa eu só ir mostrando isso aqui. Então, a gente pode optar por usar qualquer sistema operacional. E as funções deles são sempre as mesmas. Gerenciar o hardware, gerenciar o software e servir de interface, tá? Para que o usuário possa interagir com o sistema. Até aqui, tudo bem? Então, deixa eu só ler isso aqui, só para não deixar passar nada, tá? O Windows é um software fabricado pela Microsoft e é conhecido e usado no mundo inteiro. É um software proprietário, ou seja, está vinculado à empresa que o criou. E qualquer modificação em seu código deverá ser feita pela Microsoft. Eu coloquei isso aqui por quê? Porque o Linux, que a gente vai ver, ele é um software livre. E por ele ser livre, você pode alterar o código fonte dele e gerar outras versões do programa. O Windows, por ser um software proprietário, além de você pagar para utilizar, e não estou dizendo que o Linux seja gratuito, porque algumas versões não são, mas no caso do Windows, além de você ter que pagar para usar, você não pode fazer modificações. Você não pode distribuir da maneira que você quiser. Você não tem acesso ao código fonte dele e por aí vai. Tranquilo? Aí vem aqui. Além de ser um software proprietário, exige que o usuário pague por uma licença de utilização. Tem versões do Windows aí que chega a custar R$ 800 por cada computador em que você for utilizar. Detalhe, não vem com Word, não vem com Excel, não vem com PowerPoint, tudo isso é separado. Ele vem basicamente com Internet Explorer, Outlook Express, bloco de notas, Paint, WordPad, e os programas de backup, desfragmentador de disco e por aí vai. Aí vem assim. É um software classificado como sistema operacional. E esse, por sua vez, é o principal software de um computador. Na verdade, o sistema operacional... Pode ser definido como sendo um conjunto de programas. Grifa para mim. Essa é uma questão de prova. Desse jeito que eu coloquei na pochila, foi... Eu coloquei e caiu na prova. Caiu perguntando assim, o sistema operacional pode ser classificado como uma coleção de programas. E pode. Porque dentro dele, a gente encontra vários programas. E esses programas, pessoal, eles são classificados em três categorias. São aplicativos, utilitários e um programa especial. Um único programa, chamado Kernel. Então, olha só. Nele, estão contidos aplicativos, utilitários e um software especial, denominado... Kernel. Aplicativo. O software aplicativo tem como foco principal o usuário. São editores de texto, planilhas eletrônicas, editores de imagens e vídeo. Como exemplos, podemos citar o Photoshop, os programas do pacote Microsoft Office, calculadora, etc. Está certo? Então, o que é um aplicativo? O aplicativo é um software que trabalha para o usuário, auxiliando na realização de suas tarefas, exclusivamente para o usuário. Está certo? Então, se, por exemplo, a Renata usa o AutoCAD, o AutoCAD é um aplicativo. É uma ferramenta de trabalho, produtividade. Está certo? Gente, vamos tomar muito cuidado, porque tem algumas questões que costumam passar batidas. Por exemplo, existe uma ferramenta chamada desfragmentador de discos, que é a Fumark, por exemplo, gosta, o CESP gosta e a Carlos Chagas também. O que é que o desfragmentador de discos faz? Ele grava os arquivos em setores contínuos do disco. Depois vocês vão entender. Para tornar o acesso mais rápido. Então, tem uma questão que fala assim. O desfragmentador de discos é um aplicativo que grava os arquivos em setores contínuos do disco para agilizar o acesso. E a questão está errada. Está errada porque o aplicativo é um software que trabalha para o usuário e o desfragmentador de discos não trabalha para o usuário. Ele trabalha para o sistema. Então, como ele é uma ferramenta de manutenção, ele não é aplicativo, ele é utilitário. Então, vocês têm que saber, quando ele colocar isso aí, quando ele aplicar na prova, você tem que olhar se ele vai falar de aplicativo ou de utilitário. E antes de terminar de ler, você já julga se aquele software é aplicativo ou utilitário, para não dar zebra. Porque o erro pode estar exatamente nisso aí. Falar que o cara é um utilitário, sendo que ele é aplicativo e vice-versa. Está certo? Aí está aqui. Inclusive, na foto aí, eu coloquei uma imagem do Word e outra do Photoshop. Utilitário O software utilitário tem como foco principal o computador. Ou seja, são programas que trabalham com o objetivo de manter o bom funcionamento da máquina. Como exemplos desse tipo de software, podemos citar o desfragmentador de disco, restauração do sistema, antivírus, o firewall, etc. Essas são ferramentas classificadas como utilitários. O kernel Pode-se dizer que esse é o núcleo do sistema operacional. E detalhe, hein? Dizemos que o kernel é o elemento mais importante do sistema operacional. Se te perguntar assim, qual é o elemento ou qual é o software mais importante do sistema operacional? A resposta será... Kernel. Não esqueça. Kernel. Pode-se dizer que é o núcleo do sistema operacional. Destaca-se por ser o seu elemento mais importante. As funções do kernel são gerenciar o hardware e os softwares, além de servir de interface para que o usuário possa interagir com o sistema. Exatamente as funções do sistema operacional. Olha o que eu coloquei dentro do quadro. Várias questões de prova de concurso público já questionaram o usuário sobre as funções de um sistema operacional. A resposta seria... Grifa. Gerenciar todos os elementos do computador, hardware e software. E servir de interface para que o usuário possa interagir com o sistema. Beleza? Sim ou não? Pessoal, respondam-me. Raquel, Cristal, Viviane, Renata, Ana Maria, Evelina. O kernel é transparente, ele é invisível. Você não vê. Ele realiza todas as funções dele sem que você saiba. Quando você abre o Word, o kernel está atuando. Quando você usa o teclado, o kernel está atuando. Quando você ouve uma música, o kernel está atuando. Se você perceber a presença do kernel, Ana Maria, é porque está dando erro demais. Se está dando erro demais, não é bom. O kernel é o seguinte, quanto mais transparente, melhor. Ele não tem que aparecer. É igual o funcionário, né? Você, enquanto funcionário, o que você tem que fazer? Você tem que ficar na sua, lá fazendo o seu trabalho. Se você começar a aparecer demais na frente do chefe, é porque você está atuando. É ou não é? Aí, quando tiver que cortar um, o que vai acontecer? Vai cortar o cara. Tem um aqui no Interasat que diz que o negócio já foi. Você já está passando assim já nele, ó. Queria falar, não, mas é da equipe dos pinguins mancos. Vamos lá. Um dos motivos pelo qual o Windows se tornou o sistema operacional mais usado no mundo é que ele possui uma interface gráfica muito amigável e intuitiva. Isso é verdade. Pensa o seguinte, você pode achar que é difícil, mas o Windows é muito fácil de mexer. Porque se é que você fez algum curso de informática um dia, hoje em dia, quase ninguém faz curso para aprender a mexer. Hoje qualquer pessoa abre, liga o computador, vai lá no Iniciar, tudo em português, né? Cheio de botão, imagem e tal. Já consegue dar entrada. Mas, quando você fez um curso de informática, a única coisa que presta que você aprendeu, a não ser para concurso, que é diferente, mas para mexer, é que o cara te mostrou o que é um mouse, só isso. E te falou que o botão esquerdo, quando você clica, ele abre alguma coisa. Foi só isso, porque o resto você aprendeu sozinho. Porque é tudo escrito na tela. É ou não é? E mesmo que você não tenha aprendido sozinho, se você tivesse um pouco de paciência e coragem, você teria aprendido. Mais cedo ou mais tarde, porque é tudo em português. O Windows, ele tem uma interface gráfica. A interface gráfica do Windows é muito fácil de mexer. Então, vamos supor, pensar uma situação assim, bem ridícula, você foi sequestrado. Certo? Aí o cara lá no cativeiro, o cara te deixa com um computador. O computador tem um Windows, só. Você, mesmo que você nunca tenha visto um computador, você consegue mexer. Consegue ou não consegue? Bom, você vai ver uma figura curiosa, que é um mouse. Você vai e mexe para um lado, mexe para o outro, você vai ver que a setinha movimenta. Aí você reza para a Nossa Senhora da Coordenação Motora e ela te ajuda. Aí você tem dois botões. Você vai clicar com um, vai aparecer um menu. Você vai clicar com o outro, vai abrir. E aí você vai pegar a técnica e aí você consegue usar o sistema inteiro. Agora, imagine que ele te deixasse num cativeiro com o computador, com esse sistema que está sendo ilustrado na sua postila aí do lado esquerdo, lá embaixo. Isso é o DOS. O DOS não tem interface gráfica. Todos os comandos que eu quero que ele realize por mim, eu devo comandar através do teclador. Eu devo digitar tudo. É mais fácil? Ó, é difícil. É difícil? Se você não conhecer, você não dá um passo aqui dentro. Então o Windows ajudou a popularizar o computador doméstico. Fica muito fácil de todo mundo realizar qualquer tarefa. Beleza? Sim ou não? Então dizemos que a interação do usuário com a máquina, ela pode ser por meio de interface gráfica, que é essa imagenzinha que vocês estão vendo do lado direito, ou pode ser por meio de interface de comando, que é a imagem que nós estamos vendo do lado esquerdo. Qual que é mais fácil, gente? Direito. Interface gráfica. A interface gráfica, ela é chamada de GUI. E a interface de comando é chamada de shell. Vocês têm aula de atualidade? Com quem? Ah. Tem um professor que chama Sormani, o apelido dele é shell. Como é que eu descobri que o apelido do Sormani é shell? Isso aí, inclusive, vocês podem usar contra ele. Outro dia ele estava no telefone, eu passei atrás dele, e ele estava no telefone assim, ó, não sei o que que tem, é o shell que está falando. Aí eu falei, quem? Ele, não, nada não. Eu falei, não, você falou. Ele falou, não falou nada. Aí eu falei, falou, você falou shell. Ele falou assim, não. Eu falei, falou, e me explica logo por que que é shell. Aí ele foi e não quis falar. E o Sormani é o cara mais gente boa que existe no mundo. Se você bater o olho nele, ele é o virgem de 40 anos do filme. É ele. Aí eu falei assim, shell. Você não vai me falar por que é shell, não? Ele falou assim, não. Eu falei, pronto, shell, lábios de mel. Aí... Nacionalmente conhecido como lábios de mel, o Sormani. Todo mundo já manda e-mail assim, ô lábios de mel. Aí ele falou, o papo esteve aqui, né? Já sabe. Beleza. Então o shell é o interpretador de comandos. O Windows tem um programa que permite que eu digite comandos. É o prompt de comando. Não sei se vocês já viram. Beleza? Vamos ver o que mais está falando aqui. Um dos motivos pelo qual... Tá. Existem diversos outros sistemas operacionais. E vários deles também possuem boas interfaces gráficas. Mas nenhuma fez tanto sucesso quanto a do Windows. Quando um sistema não apresenta interface gráfica, dizemos que é um sistema shell. Ou seja, possui uma interface de comandos onde o usuário aplica os comandos através do teclado. E esses, depois de interpretados, são executados pelo hardware. Beleza? Agora é o seguinte. Eu vou colocar aqui rapidinho só alguns exemplos de sistemas operacionais só para vocês lembrarem. Então nós temos aqui o Windows. Nós temos o Linux. O Android. O iOS. O MacOS. O MacOS. E o Unix. Certo? Vale lembrar que o Linux é software livre. O Android e o iOS são para dispositivos. Móveis. O MacOS é para computadores Macintosh. E o Unix. É um sistema operacional grande também, gigante. Que o Linux é baseado nele. Então vale a pena vocês anotarem isso aqui. Isso aqui não tem na pochila não, tá? É um sistema operacional grande também, é um sistema operacional grande também, é um sistema operacional grande 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 E aí E aí Vamos lá O próximo tópico é um dos mais importantes E é um que eu garanto que quase ninguém sabe Que é um tal de sistemas de arquivos Tá na página 53 Ô gente Vão imaginar o seguinte Quer ver? Deixa eu pegar um aqui Tá O Denis Vão imaginar que ele comprou uma fazenda Na verdade o Denis não comprou uma fazenda O Denis ganhou uma fazenda porque ele casou com a menina que é fazendeira O nome dela é Dona Jerusa Certo? E Bonita até que não é não Mas é uma senhora de 95 anos E ela O dote dele O pai dela deu pro Denis uma fazenda O pai dela Deu pro Denis uma fazenda E o Denis resolve cultivar alguma coisa ali Então tá aqui Tá O Denis vai Ele resolve cultivar café Vocês concordam Que ele pode chegar e jogar as sementes de uma vez Ou ele tem que fazer uma preparação no solo antes? Ele tem que preparar Tem ou não tem? Você tem que preparar Porque senão aquilo ali que você vai plantar não vai dar certo O seu HD é a mesma coisa No HD, no pendrive, no disquete, enfim Quando você compra, ele vem virgem Então você tem que formatar ele O que é formatar? Formatar é você Bom, tem gente que acha que formatar é apagar Então acha que não faz sentido nenhum Formatar o que já não tem nada Mas formatar não é apagar Formatar, na verdade, é você Criar uma estrutura Pra que o seu dispositivo Pra que a sua mídia Possa receber as informações que você quer armazenar Então veja bem Quando eu mando formatar um disco Ele vai criar uma estrutura Pra que os meus arquivos possam ser armazenados Enquanto eu não formatar Eu não consigo Armazenar dados aqui dentro Beleza? O que acontece, Evelina É que você vai falar assim Poxa, mas engraçado Porque quando o cara fala que vai formatar Apaga tudo É porque Se você já tem arquivos aqui dentro Você já tem uma estrutura E se o técnico vier aqui E mandar formatar Aquela estrutura que você já tem, Viviane Você vai perder E outra será criada E aí acaba que os dados que você tem naquela estrutura São perdidos Mas formatar é muito mais do que apagar É realmente criar uma estrutura Pra que você possa armazenar seus dados E quando você vai formatar o seu disco Na verdade existem duas formas de você formatar E ele vai te perguntar Ele vai te perguntar assim Olha Você quer formatar usando FAT32? Ou você quer formatar Pera aí, deixa eu só colocar isso aqui Mais pra cá Aqui, ó Então ele me pergunta Se eu vou usar o FAT32 Ou se eu vou usar o NTFS Esse Esses São dois Sistemas de arquivos Basicamente São duas maneiras de eu criar aquilo ali Tá certo? Eu posso criar de uma das duas formas Ou detalhe Somente uma, tá? Se eu usar uma Eu não posso usar as duas ao mesmo tempo não Vivi Ou eu uso uma Ou eu uso A outra Então Quando eu coloco assim Por exemplo FAT32 Se eu escolher Porque pode ser o seguinte Eu e a Ana Maria Compramos um computador No mesmo lugar Pelo mesmo preço Da mesma marca Mesmo modelo Idêntico Com o mesmo Windows e tal Só Ana Maria Que quando eu clicar Sobre um arquivo seu Com o botão direito Aparecem opções Que não aparecem Quando eu clicar Sobre o mesmo arquivo No meu computador Então Eu chego à conclusão De que há uma diferença Entre os sistemas Na verdade Não há uma diferença Entre os sistemas Operacionais Há uma diferença Entre o sistema de arquivos Quer dizer que o meu Foi instalado assim E o seu assim Beleza Então o comportamento As características Do seu sistema operacional Dependem diretamente Do sistema de arquivos Que você usa Se você usar o FAT32 Ele funciona de uma maneira Se você usar o NTFS Ele funciona de outra Certo Viviane? Então olha só Se a Viviane usar o FAT32 Eu posso dizer Que o computador dela Fica mais rápido Se ela usar o NTFS Eu digo Que o computador dela Fica mais Seguro O que é mais importante Nos dias de hoje? Segurança Tendo em vista Que essa velocidade É mínima Ela não é perceptível assim Ou seja Essa velocidade Eu só vou perceber Se eu levar para laboratório E fizer teste Agora Usando Eu nem percebo Que ele é mais rápido Mas a segurança Eu noto de cara Por que o NTFS É mais seguro? Porque ele dá suporte A Criptografia de arquivos E Controle De Permissões Você sabe o que é criptografia? Não sabe? Eu falei com vocês É uma forma de eu proteger a informação Não é? Então Viviane Se você pegar uma pasta sua Se você estiver usando O NTFS Quando você clicar Com o botão direito Sobre essa sua pasta Vai aparecer a opção Vai aparecer a opção De criptografar a pasta Sendo assim Somente você Conseguirá acessar essa pasta Nenhum outro usuário É seguro? É seguro Quem usa FAT32 Não tem essa opção Quem usa NTFS Tem Tá? Outra coisa Controle de permissões Eu não sei Se na rede da empresa Onde vocês trabalham Vocês já viram isso Mas tem alguns arquivos Que você tenta acessar Que ele não deixa Tem alguma pasta Que você tenta trocar de lugar Que ele não deixa Ele não deixa você Fazer certas coisas Em certos horários E tal Isso é o controle de permissões Eu consigo determinar O que cada usuário Pode acessar E até mesmo o horário Em que pode fazer aquilo ou não Eu posso falar assim A Eveline pode fazer tudo A Ana Maria Não pode deletar Mas pode acessar qualquer arquivo A Viviane Consegue salvar em qualquer lugar Mas não pode deletar A Renata só pode ler Mas não pode criar E nem deletar E por aí vai Isso traz mais segurança? Traz E só é possível Se eu estiver usando o que? NTFS Beleza? Então O NTFS Ele é o sistema de arquivos Mais utilizado E mais recomendado Para o Windows Tá? E Então Sempre que perguntar Sobre Detalhe O Windows 7 Que é a versão da prova De vocês Ele só aceita NTFS Ele nem aceita FAT32 mais Só NTFS Beleza? Então o Windows 7 Só aceita NTFS Olha só o que eu estou falando Um sistema de arquivos É um conjunto De estruturas lógicas E de rotinas Que permitem que o sistema operacional Realize operações de gravação E leitura de arquivos No disco rígido Como existem vários sistemas operacionais Existem também vários sistemas de arquivos Mas e se tratando de Windows Devemos considerar apenas dois NTFS e FAT32 NTFS é o mais complexo entre os dois Dando suporte a recursos disponibilizados Nas versões mais recentes do Windows Como Criptografia de arquivos e pastas Permissão de arqu... Opa É Criptografia de dados Permissão de arquivos e pastas E suporte a discos de grandes volumes Se você tem um HD muito grande Ele consegue reconhecer o tamanho total O FAT32 não Ele come um pedaço dele Porque é mais antigo, né? Embora o NTFS seja melhor que o FAT32 Não são todas as versões do Windows Que trabalham com esse sistema de arquivos Caso o usuário deseje conectar O disco a um computador Que utilize o Windows 98, por exemplo Esse disco não deverá Ser formatado usando o NTFS Beleza Sabe por quê? Por exemplo Você pega um HD seu Ou um pendrive Se você pegar um pendrive Colocar Formatar ele com NTFS E colocar num computador Com o Windows 98, por exemplo Ele não é lido Porque o Windows 98 Só aceita o FAT32 Então tem esses problemas Beleza? Tenha em mente que Embora seja mais seguro E ofereça uma série de recursos adicionais Em relação ao FAT32 O sistema NTFS é mais Lento Que o FAT32 A Raquel chega em casa E percebe Que o computador dela Foi instalado usando o FAT32 Você, Raquel Pode aplicar um comando E transformar o FAT32 Em NTFS Sem perder nada Beleza? Mas o contrário Não é possível Se você já estiver usando O NTFS Se você quiser usar o FAT32 Você tem que apagar tudo E formatar ele Beleza? E É Uma partição FAT32 Pode ser facilmente convertida Em NTFS Mas o contrário Não é possível Aí ficou redundante Porque aí embaixo Eu deixei Né? Uma partição NTFS Não pode ser convertida Em FAT32 Beleza? Pessoal Na próxima aula Eu começo a partir Desse tópico aí De nomenclatura De arquivos e pasta Certo? Um abraço pra vocês E até a próxima Tchau